Os 28 ministros da Economia e das Finanças da União Europeia reuniram-se em Milão, no primeiro encontro após a pausa de verão. A reunião foi presidida pelo ministro italiano da Economia e das Finanças, Pier Carlo Padoan, que manifestou a necessidade de mais investimento na Europa para estimular o crescimento económico e criar emprego. Padoan referiu que atualmente vive-se um clima diferente na Europa, sendo o crescimento a primeira das prioridades e para tal são necessários investimentos, o que merece o Acordo da Alemanha. Jirki Katana, no vice-presidente da Comissão Europeia encarregado dos assuntos económicos, monetários e do euro, sublinhou a importância das reformas estruturais. Apenas uma nota sobre as reformas estruturais. Muitos países planeiam fazer reformas estruturais atualmente e isso é o mais importante para a Europa. O ECOFIN aconteceu um dia depois da reunião do Eurogrupo, em que foi acertada como prioridade os Estados-membros reduzirem a carga fiscal sobre o trabalho, de modo a aumentar a competitividade das economias. Apenas uma nota sobre o crescimento económico e o crescimento económico e o crescimento económico.